Eles queriam ser grandes cientistas e se tornaram bem mais do que isso. Esses poderes tem que servir para alguma coisa. Agora são heróis. Você queria que seu trabalho fizesse a diferença. É a sua chance. São fantásticos. Próxima segunda, Quarteto Fantástico, na tela quente. Tenho que admitir, é fantástico.